Neste Salão de Jogos na BTV, pegamos numa bola de basquetebol e entramos na nova temporada da NBA, à boleia da franquia liderada pela 2K e nas consolas da nova geração. Vamos ficar a saber se NBA 2K23 é um fundanço ou um airball. Bem-vindos a mais um Salão de Jogos e desta feita trazemos o NBA 2K23, o jogo da 2K, onde o nosso querido Hélio vai demonstrar aqui o jogo que traz algumas novidades, entre as quais o regresso de Michael Jordan com um modo bastante específico e com muitas recordações. NBA 2K23, claro, com o número 23 em distância de Michael Jordan. O modo é este que já estamos aqui a ver. Ele começa com uma espécie de prelúdio, ou seja, depois mais tarde irá acontecer isto, que foi num dos últimos jogos de Michael Jordan por Chicago, aquele célebre sexto que dá a vitória e aqui é recriado no jogo tudo como foi na realidade, com a imagem a relembrar os tempos passados. Com aquele granulado, não é? O jogo tem gráficos na mesma, não se preocupem, não são propriamente estes gráficos, isto sim é para simular a parte antiga do jogo. E aqui está ele, ele conseguiu ganhar a bola e depois faz um dos lançamentos mais icónicos da história do desporto, que é este quando vem. Nós carregamos aqui no quadrado e a bola nunca vai falhar porque é para ser feito mesmo assim. O modo vai percorrer toda a história de Michael Jordan, desde os tempos do college até aqueles jogos onde ele fez 63 pontos, que é quase impossível de refazer no jogo. Teremos que pôr o jogo mesmo com os 12 minutos, se quisermos fazer, porque senão em 6 minutos é muito complicado. E vamos percorrer basicamente toda a história. Para quem viu o Last Dance da Netflix, vai jogar a bem dizer o Last Dance e isso acaba por ser muito engraçado. Os jogos têm 3 objetivos em cada momento. além de termos que ganhar o jogo muitas vezes, temos que fazer, imaginem, 6 assistências e fazer 60 pontos. Se não conseguirmos as estrelas todas, não faz mal, nem precisamos de conseguir nenhuma para avançar na história. A história avança normalmente, é preciso, é jogá-la, pelo menos até ao fim. É engraçado que antes de cada objetivo, também temos testemunhos de pessoas a falarem sobre Michael Jordan e isso é uma maravilha. Aqui, por exemplo, vamos regressar a 1982, onde ele ainda nem estava na NBA, estava a jogar pela North Carolina, a universidade lá nos Estados Unidos, é assim. E depois podemos fazer aqui toda uma revival daquele que é para mim o melhor jogador de sempre. É devidoso agora com o Brown James também, muitas pessoas gostam, também gosto, mas aqui já lá vai, já vai aparecer aí também o Brown James, mas aqui é mesmo este modo dedicado a Michael Jordan. O jogo depois tem também outro modo que eu gostei bastante, que é o My Eras, ou seja, vamos poder jogar pelas várias eras da NBA, não só a atual, como vamos poder regressar aos tempos de Magic Johnson contra Larry Bird, isso é muito engraçado. Portanto, fazer épocas de determinadas eras. Exato, fazer mesmo os 10 anos, começarem aqui nos anos 80 e jogar com o Magic Johnson contra Larry Bird. Temos depois a Jordan Era, aquelas que se não se fartarem do modo podem ainda jogar os anos 90, além de Michael Jordan, vimos ali Shaquille O'Neal, por exemplo, quando estava no seu auge. Também em 2000, Kobe Bryant e aqui, se começarem aqui, tem a particularidade de no ano seguinte ao primeiro, terem o Brown James como primeiro draftado, ou seja, vai aparecer o Brown James aqui. Tim Duncan, Dirk Nowitzki, máquinas que nos lembramos de ver. E a era atual, com Step Curry, claro, Giannis Ateto Compo, Aitem também ali à cabeça, Don Cic, etc. Embiid e Jason Vettem. Este sim é um modo que, para quem quiser jogar à atualidade, da modern era, é assim que o jogo joga. Começam precisamente em 2022, não é? Exatamente. E agora fazemos o jogo, aquilo que interessa. O jogo no pavilhão é muito parecido ao dos anos anteriores. Vimos aqui as equipas a entrar, tal como nas transmissões televisivas o jogo aborda isso tudo, tem os grafismos todos, tem entrevistas, tem pessoas a dançar no meio da pista. Se vimos agora, quando formos agora ver a imagem do pavilhão, olha o que ali está dentro do pavilhão, a aquecer. É mesmo assim na realidade e na transmissão quando vemos na televisão e isso é o que transporta aqui para este NBA. No jogo, o que mais interessa? A jogabilidade é simples, é eficaz, o jogo é rápido, quase não tem bugs, não mostramos bugs. Os comentários são muito engraçados também e podemos ver que o público depois também nos vai dar uma ajudinha ou não, dependendo se estamos a jogar em casa ou fora. Vão assobiar, vão gritar defense, como eles costumam fazer. O que é muito interessante no NBA e especialmente no trabalho da 2K em relação a este desporto é a qualidade gráfica que traz em termos gráficos dentro do campo mas também fora dele, não é? Exato. A questão das estatísticas, dos comentários, aqui com o Chico e o Daniel. Jesus falou no intervalo a falar e mostra mesmo os jogos que vêm aí a seguir e isto cria uma imersividade total, não é? Porque quase estamos a jogar e estamos ok, é como se estivesse a ver na televisão mesmo. Exatamente. Pois o público levanta-se quando existe. Aqui, por exemplo, nesta fase do jogo eu tenho, está empatado a poucos segundos do fim, 40 segundos, por exemplo, e vamos ver se eu consigo, por exemplo, não perder o jogo pelo menos e aqui entrou o triplo e fiz falta, fiz porcaria, se calhar. Foi. Se calhar fiz porcaria, vou perder. Vai dar 3 pontos. Vai ser 3 pontos. Vai. Vamos ver se ainda conseguimos aqui a recuperar, vamos ter que fazer um tripleto ou não. Vamos ver, Step Curry, um dos melhores jogadores, vamos tentar aqui. Aquilo que apareceu ali é para fazer o bloqueio, consegui fazer, sim senhor, empatar, empatar, não, estou a perder por um, vou ter que fazer falta. E depois o jogo é tudo isto, é assim que é, que há um desconto de tempo a entrar logo tudo. Os cheerleaders. Exatamente, os cheerleaders, alguns momentos quase de circo também que existe, tem que fazer falta. Fazer faltinhas que é para... O jogo é muito tempo parado, muitas vezes, tal como na realidade, mas felizmente aqui dá para dar para a frente, não tens que estar ali a levar com as publicidades todas. Aqui a imagem estava a tremer, porque é no meu pavilhão e eu consigo pôr o pavilhão a tremer para tentar dificultar e consigo mesmo. E ganho a bola e perco a bola. Inacreditável. Inacreditável como perdi a bola. Temos aqui Steve Carey quase desesperado, LeBron James e companhia. Então, Bruno, não falha o lançamento. Vamos ver se não falha. Vou tentar aqui dificultar a vida com este termodoro. E agora está por três pontos, bem se ele marca, perca o jogo. Basicamente é isso. Esperamos que isso não aconteça. E ganhei o ressalto e ainda é possível. Tenho que pedir aqui desconto de tempo e vamos lá ver. Vamos lá ver se conseguimos empatar o jogo. A realidade nisto é que é impressionante, não é? Se virmos os modelos gráficos de jogadores. Exatamente. Depois as táticas, aqui como estamos nos momentos finais, o próprio jogo vai nos dar ali indicações de para onde temos que ir e o que podemos fazer. Vou tentar aqui fazer o triplo. Tentar com o Step Curry, se calhar. Fazer ali o bloqueio para ganhar espaço. E vou tentar o Step Curry. Não consegui. Desespero. Vai para fora. É o desespero. Vai para fora. Olha. Três segundos. É esta a emoção também que o jogo traz, não é? Porque quando estamos a ver, estamos a divertir. Não sei o que. É Airball. Não, não. Não sei. E pronto, olha, vamos a prolongamento. O público ficou logo todo maluco quando viu que era Airball. E aqui a magia da televisão passa a isto. Já para a Fred. Para a fase final do prolongamento. Com o Lakers a perder por dois pontos. Aí quando o Lakers vai para fazer um lançamento. Aí vai o branco, claro. E faz. Fácil. A autostrada também é fácil. Sim, eu vou descer ali o lado todo. Assim também eu. Estas que foram, não foram nada. Eu ia dizer que tinham sido as últimas equipas a ir à final. Claro que não foram. Mas foi nesta década. Nos últimos dez anos foi as equipas que protagonizaram mais finais. Três segundos. Vamos olhar o rubro. É fazer dois pontos. E vamos. É fixe que o jogo dá-nos sempre indicação quase do que o treinador quer fazer. Podemos não o fazer. Mas se calhar temos mais sucesso. Atenção vai ser. E está. E está a vitória. Só um descalabro agora. Sim, sim. Só uma daquelas. E ela ia tentar fazer o que a ilha. E não vai ganhar. Para mim saímos assim. Mas ainda tiveste tremendo, tremendo, tremendo. Tramador. NBA2K23 já está disponível para Xbox Series S e X, para Playstation 5, para PC e aqui também como destaque no Salão de Jogos. A análise está disponível em salondesjogos.net. Foi feita precisamente aqui pelo nosso Eli Salsinha. Nós voltamos para a semana com mais videojogos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para a semana no Salão de Jogos aceleramos no mundo aberto e sem frontal. Com o oriço caixar mais conhecido do mundo dos videojogos. É claro que estamos a falar de Sonic e do novo jogo da Sega, Sonic Frontiers. Por isso, não percam.